Então Hermes, olha só, já tá de noite e a gente não tem lugar pra ficar ainda, inclusive, cadê você? Hermes? Pupi, por dentro! Que? Oi, humano. Eu não sou um... Eu já falei pra você que eu sou um deus também, que nem você. Um dia, um dia, talvez, talvez. Inclusive, você recebeu a notícia do dengoso? Quem que é isso? Meu Deus do céu, a gente falou com ele agora há pouco, quando tava de dia. Não é importante, não é deus pra mim, então não é importante. Ai, meu Deus do céu. Você é esquecido, pelo amor de Deus. Eu não me importo com servo e nem com humanos, né? Ô, eu tô vendo uma luz ali, será que é uma casa? Eu vou lá ver. É, é. Você é mais rápido que eu, hein? Calma. Ai, tem um bicho estranho aqui. É, hidropom, mata ele inteira! O que é isso? Coisa de humanos, aposto. É, coisa de humanos, tá ligado? Eu aprendi lendo livro. Você não lê livro não, seu informador? Eu sou um deus, eu não preciso de lê livro. Eu já tenho a maior inteligência de todos. Ô, não fale isso. Você é muito rápido. Você é humano. Eu não sou... Caramba, eu já falei pra você que eu não sou humano. Ó, eu vou caviar meus servos. Você não me obriga a fazer isso. Ô, tem um cajado elfo aqui. O que que ele faz, será? Isso aqui? Ai, 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 tem um bicho corre atrás de mim. Socorro, ele é louco. Ele mexe a cabeça. Esses humanos, meu Deus do céu. Ai. Calma, o que que esse cajado faz? Será o Deus que tá com medo de um bicho? Não, não é porque... Um bicho terrestre. Olha o que eu criei. Eu, com esse cajado, eu criei um escudo de folha, mas... Mas é um escudo, né? Eu também tenho essa focaria. Ah, ah. Cadê? O que é a moda dos deuses isso aí, por acaso? Não, porque isso aí é bem bosta mesmo. Eu boto com aquela lugar. Ah, então tá bom, então. Ô, você tá vendo que tem uma floresta ali? Podia se refugiar ali, né, por enquanto. Eu refugiar? É, você hoje... Para de comparar você, tá bom? A gente... Vamos reverendo isso. Eu quero ir pra floresta, então vem aqui pra floresta. Vamos. Ah, porque você que é pra floresta, agora também tem que ir pra floresta. E... Calado. Vai na frente porque eu tenho preguiça. Lembrando que eu que tô coordenando a missão, né? Tá? Ah, a gente tá ainda atrás do meu cajado, você esqueceu? É, também, mas... A gente tá atrás também das minhas coisas. O que que é isso aqui? Não entre. Eu entro. A gente é Deus, a gente entra. A gente não, eu sou o Deus do céu, mano. Tu não entra, vai, vai. A gente é o Deus, eu tô cagando com essas lenas aqui desses... Ai, meu Deus do céu. O que? Hermes, Hermes. Quer dizer, Gui, vem, olha só. Eu tô vendo um bagulho amarelo ali com um cara gordo. Não sou eu, eu tô falando sério. Como assim? Olha. Ah, eu sei quem que é. Quem que é? É o Deus do sol. É. Deus do sol? Quem? É. Quer ver? Chega um pai perto dele pra você ver. Vem cá. Ai, viu? O que? Esse quantia... What the fuck? Como assim? Esse quantia do nada? Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Por que que ele é engraçado? Oi, 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 oi. Você não falou que... Vai acabar com o Deus do sol. Deus do Deus. Ele deu o seu resumo. Ai, Gui, essa... Ele tá com raiva, você... O Gui. Ele falou... Eu sei pra você falar assim, eu sou um Deus. O Gui, eu acho que ele é esse Dragon Ball, Gui. Ele falou, Goten, Goten. Ai. Puta. Ai. O Gui. Ele é perigoso, Gui. Meu Deus do céu. O Gui, eu vou tentar... Calma, vamos tentar conversar com ele. Ô, senhor, você pode ficar... Ele sumiu... Ai. Ele tá soltando raio nele mesmo. Ele tá louco. Gui, você tá vendo? Ele é muito forte. Ele fica soltando raio. Ele é louco, esse cara. Fracote. Se eu tivesse meu cajado, eu matava com ele só com um sopro. Ah, é. Então, com certeza. Pera aí. Pera aí. Eu vou invocar um negócio aqui. Toma. O quê? Pra você que é humano, tu vai precisar disso aqui. Ah, você tem isso aqui de sobra. Ô, inclusive, Gui... Tenho. Só pedi meus servos. Agora que você não é... Tipo, não tá no limpo e provavelmente, né, o Dengoso não é parecido com você, eu acho que eles vão descobrir você. Eu acho que eles vão ficar... Eu acho que... Se alguém chegar perto de mim, eu vou ser transportado pra lá. Porque eu sou um deus, né? Ah, ahm. Com certeza, né? Eu vou fingir que... Ah, você é um deus. Você é poderoso. Desculpa aí, eu sou um deus. Falou, mano. Muito bom, né? Ô, ele saiu de lugar. Como assim? Ele tá louco? É, tá nóis. Ô, ele é muito poderoso. Eles ficam soltando esses servos. Ai. Ele é fraco. Ele é fraco, né? Eu tô vendo. Calma. Ai. Calma. Tem um baú aqui. Tem um machado aqui. Eu consegui um machado. E eu... Ai, Jesus. Calma. Depois eu uso ele. Ai. Tá com raio em mim. Para. Calma. Só acho que eu tenho... Ai, meu Deus do céu. Matei mais um desses bichos dele. Ai, ele não tem paz, não, amigo. Ô, Gui. Bate na barriga dele. Calma aí. Dá licença. Ataque lendário. Servos, me ajudem a atacar. Ele tem os servos dele, eu também tenho os meus. Você tem os seus também, ô Hermes, ou não? Ai, você tá batendo em mim. Para. Eu já sei o que eu vou fazer. Ô, Hermes, você tem seus servos, ou não? Não dá pra invocar você no cajado. Ah, desculpa, então. Ô, duro que os meus servos não estão dando conta dele. Vai, servos. Pronto. Gui. Oi. Conseguimos derrotar ele, Gui. Fácil. O Gui, não foi fácil, não, Gui. Ele era um bicho forte. Pra você. Pra você também, né? Tanto que você tem que... Humano. Ai, Jesus. Tem que ficar a pelar. E, inclusive, você usou esse seu escudo aí de folha também? Ah, porque eu sem querer. Ah, tá. Ô, inclusive, Gui, ele deu esse machado pra mim, Gui. Ah, mas aqui. Nossa, eu te mato isso aqui. O que é o machado? Esse aqui, ó, na minha mão. Ô, e sabe o que é engraçado? Esse aqui parece... Uma piada. Ah, 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 ah. Ô, cara, o Gui tá batendo o osso na sua cabeça, Gui. Você vai deixar mesmo? Nossa, meu Deus do céu. Os bichinhos. Ai, ai. Ô, e sabe o que é engraçado? Que esse machado aqui parece muito com o que o filho de Zeus tem. Eu não sei... Não, deixa eu ver. Aqui, ó. O nome dele, inclusive, é o mesmo. Eu vou te atacar no chão aqui, ó. Mas não pega, é meu. Pronto, muito obrigado. Deixa eu ver. Não, não, não. Você já viu, já. Ai, mano, Jesus. Eu vou pegar um cajado e vou te mostrar o que é esse coisinho horroroso aí. Toma, toma aí, ó. Eu pego o machado pra você ver na mão. Olha. É idêntico. Ai, não, não. Não, para. Meu Deus do céu. Ele é louco esse Hermes. Eu gostei. É, me dá aqui. Ô, o que que é isso? Ô, é meu isso daí. Meu Deus do céu. Enquanto eu não tiver meu cajado, eu não vou tirar esse martelo. Muito obrigado. Ah, não. Canta coquinho, é meu machado. Dá pra mim, dá pra mim. A aventura é minha, Deus sou eu. Então, tu obedece e vamos logo. Mas, ô Gui, eu vou te dar o seu cajado. Tá comigo aqui na minha mão. Eu vou te dar. Tu não sabe nem usar, tu nem usou ele. Eu vou te dar o meu cajado. Eu tenho um cajado aqui, ó. Que é seu. Eu consegui fazer. Cajado de um ano que era, não. Não. É um cajado que eu fiz dos deuses. Eu tenho aqui o seu cajado. Vamos trocar? Dá o seu primeiro. Não, dá o seu primeiro. Ai, que... Até parece, né? Nasci ontem, né? Nasci ontem. Tá bom, né? Droga. Não, eu tô falando sério. Ele faz... Olha só. Agora eu tenho esse machadinho aqui. Não serve pra muita coisa, mas eu já não preciso de tomar, não. Ah, ó. Não, você pode. Você vai precisar de mim, ó. Ah, agora que tá chovendo, você não vai ter como usar esse poder. Ah, é? Vai. É, deixa quieto. Você não quer me dar esse negócio, não? Vamos ver se tu vai merecer. Ah, eu tenho que merecer agora? Ó, nós. Mano, fraco. Mano, prova aí que você é um deus. Vamos lá. Tu provar pra mim. Queremos atacar. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Esse machado vai precisar de alguma coisa. Ai, não. Não. Você botou... Você botou fogo neles. Ah. Droga. Super ataque de fogo. Calma. Eu não tô conseguindo usar... Ah, fogo. Pronto. Consegui. Nossa. Ai, nossa. Que fogaréu. Ai, meu Deus do céu. Meu pulo tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Droga. Eu não tenho meus poderes. Ah, isso não vale. Inclusive... Vamos lá. Vamos logo, catar do meu cajado. Meu cajado te devolve esse martelo e uma choroca aqui pra você. Vamos. Ah, só depois disso. Ah, eu posso até pensar. Não, quebra ele. Ah, enquanto isso eu fico com como? Fico sem nada? Tô humano. Isso aqui é até o quê? Eu quero ter o machado. Eu quero ter tudo. Então não tem que ser indignante de colocar a mão nesse machado. Eu que matei aquele bicho lá. Senão eu nem consegui. Não. Não, não, não. Não vem com essa, não. Eu também matei. Ah, você pode ter esse touro. Ai, meu Deus do céu. Você é muito chato. É o touro? É um berrão. É um bizão, não é? Ah, sei lá. Não é touro? Ô, você é muito burrinho, o Hermes? O que é isso? Calma. Eu quero pegar meu cajado. Eu quero voar. Já tô cansado de andar nesse chão com você. Você é chato. E antes de você não for logo, eu vou quebrar esse machado no meio. É, calma. Eu sou chato. Por que que eu sou chato? Ai, meu Deus do céu. Você é um humano irritante. Meu Deus do céu. Ô, e tá, não, não, não. Calma, a gente podia fazer um acordo pra você me dar esse machado de volta, né? E de novo, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Ai! Para, você tá acertando eu! Meu Deus do céu. Que cara louco. Calma, por que que tem esses bichos aqui? Não faz sentido isso. É, porque o Deus do céu, ele não morreu. Ele só foi lá pra cima. Ah. Você acha que você matou ele? Você acha que você matou ele? Você juro que você acha que você matou ele? Eu pensei. Ah, só pensou, porque ele tá lá em cima te olhando. Ah, 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 não. Quer dizer, eu sabia que eu não matei. Por isso que eu fiz isso de propósito. Ah, claro. Ah, tá. Ah, vou. Muito bem. Ah, vou. Pisca, pisca, pisca. Gui. Ele dropou um negócio aqui estranho. Calma, ele não dropou, mas eu vou tentar pegar. Eu não sei o que. Ah, eu achei que era uma f... Não é catacuquinho, então. Eu não quero mais também. Esse negócio... Ah. Eles não dropam nada de legal. Eu achei que... Tu fala de ler livro, mas tu tem que ler um pouquinho, né? Ô, Gui. Eles me deram uma coisa. O quê? Uma máscara. Olha. Ai, coloca pra tapar seu rosto feio. Ah. É catacuquinho, meu rosto. Lindão de Deus. Inclusive, eu não sei que Deus eu sou, sinceramente. Você lembra que Deus eu sou? Porque nem eu lembro disso. Eu sei. O quê? O Deus de mentirinho. Ah, catacuquinho! Não, 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 não. Olha só. Pelos meus poderes, eu ouvi falar que parece negócio de Hades, mas eu não sou Hades, porque o Hades tá lá no Olimpo, não tá? Tá. Então nem chega perto dele. Eu não sei. Então eu não faço a mínima ideia que Deus eu sou. Pelo amor de Deus. A gente tem que tentar caçar o seu cajado, né? Pra você me dar esse meu machado de volta. Por que que eu fui idiota de dar o meu machado pra um cara estranho? Tu é idiota. Hã? Tu é idiota. É, e você admite, né? Que eu fui idiota de dar um negócio pra você. Ou, inclusive... Claro. A gente podia... Tá o Poseidon por aqui, né? O Poseidon. É fácil, vem, vem. Eu sei onde que fica. Ah, tá onde fica? Sei. Mas não é muito perto, não. Ah, você tá falando? Então vamos lá, então.